Fala galera, tudo bem? Marcelo Lima, arrumando o nosso ninho. Vamos fazer um negócio muito diferente hoje. A gente vai fazer um... É um cachepô. Pra quem não sabe, um cachepô é um vaso sem furo. Pra quem não sabe, vaso tem que ter um furinho embaixo pra água sair, pra encharcar a terra e tal. Mas eu vou ensinar vocês a fazer plantação ainda e tal. É um cachepozinho pra vocês fazer... Decorar a sua casa. Começar a deixar a casa com a sua cara. Esse cachepô, ele é de vidro. Você encontra isso lá na Rua das Flores, na Rua das Essências, lá no centro. Então eu vou... Lá eu comprei as coisas. Eu vou ensinar vocês a fazer vela de citronela pra esplantar mosquito. Vou ensinar vocês a fazer um monte de coisa, mas em princípio eu vou ensinar vocês a fazer o vasinho. Porque é rápido, é decorativo e serve pra dar de presente também. Então vamos lá agora? Fazer o vasinho? Bora pra bancada. Bem, gente, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar do vaso. Esse aqui, o cachepozinho. É de vidro. O formato que você quiser, desde que seja largo, tá? A boca dele tem que ser larga, a boca, senão não dá pra você colocar a tua mão. Ainda mais eu que tenho dois metros de altura, minha mão parece uma raquete. Não cabe. Vai precisar de pedra. Pedrinhas. Tinta. Spray. Um vasinho. Eu peguei prateado pra combinar com o spray, mas vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Fita crepe e um pedaço de papel que pode ser jornal, papel higiênico. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a fita crepe. A gente vai marcar onde a gente quer pintar. Tá? Então vou marcar aqui, ó. Tenta fazer a linha mais reta possível, tá? Marquei aqui, beleza? Eu vou pintar essa parte aqui. Você vai colocar o papel em cima da fita crepe, do lado que você não quer pintar. Ok? Então, peguei o pedaço de papel, coloquei aqui. Ok? E vou passar a fita crepe de novo. Bem apertadinho, tá? Não deixa espaço na fita crepe não, tá? Ó. Fica assim, certo? Você pode colocar a mão aqui dentro. Tá bom? Vamos pegar o spray. Quando você for pintar, coloca jornal a quase um quilômetro de distância de você. Tá? Ou faça isso na rua. Se você fizer na sua casa, você vai pintar a sua casa. Tá? Porque o spray, ele espirra pra todo quanto é lado. Tá? Então como você tá começando agora, você não conhece aqui, você vai passar e vai dar uma espirrada. Então, você vai ver que eu vou usar bem devagarinho, passando e tal. Mas forra bem onde você vai pintar. Tá bom? Pra não ter problema. Não pinta em cima de sofá, em cima de mesa. Pinta no chão, com jornal, com saco plástico. Pra não ter problema. Beleza? Vamos lá. Então, ó. Beleza? Olha, ó. Fica bem bonito, cara. Fica bem bonito mesmo. Vou tirar o papel e a fita. Não deixa secar muito, porque pode ser que dê problema. O fundo eu não pintei, ó. Bem pouco. Uso uma luva, luva de cozinha mesmo, que eu uso pra cozinhar. Pode usar também pra fazer isso aqui pra não sujar a sua mão, tá? Eu não sujo. Eu faço isso direto, então, mas às vezes suja. Beleza? O pulo do gato tá aqui. Bexiga. Você vai colocar essa bexiga em cima do vaso. Aqui. E vai apertar. E vai soltar o ar devagarinho. E vai apertando, vai apertando. Vai ficar assim, ó. Vou explicar por quê. A gente vai colocar o vaso aqui dentro. Bem centralizado. E você vai jogar pedra. Verifica se tá bem espalhadinha a pedra, tá? Eu coloquei a pedra um pouco pra baixo da linha aqui que eu pintei. Vocês podem pintar um pouquinho mais pra baixo, tá? Você vai pegar um paninho com uma chave de fenda fininha e vai passar aqui dentro. Pra dar aquela limpada. Agora você tira a bexiga. A bexiga foi pra pedra não entrar dentro do vaso. Sacou? Pega o vasinho. Põe aqui dentro. Eu peguei uma plantinha qualquer que eu tô desenvolvendo ela. Um belo de um vaso. Um belo de um presente. Uma bela de uma decoração na sua casa. Pode fazer da cor que você quiser, que você achar melhor, que você curtir. Em cinco minutos você faz um desse. Não dá trabalho. É um presente que você vai dar que você fez. É uma decoração que você põe na sua casa que você fez. A planta você compra em qualquer lugar. Eu cultivo elas em casa. O cacto. Então eu tenho vários terrários. Tem um terrário aqui, ó. Do Ayo. Esse aqui. Que eu tô fazendo. Então aqui vão quatro vasos aqui dentro. Um cacto maior. Isso aqui é como se fosse um terráriozinho pequenininho. Mas é um vasinho decorativo. Muito bonitinho. Você pode colocar a pedra preta. Fica show de bola. Fica muito bonito a pedra preta. É uma decoração muito legal pra sua casa. Tá bom? Não esqueça de curtir o nosso canal. Dá o likezinho. O que você gostou. O que você não gostou. O que você acha útil. O que você não acha útil. E é isso aí, pessoal. Então ficamos assim. Aquela coisa toda pra vocês. Um ótimo dia. Uma ótima noite. Depende da hora que você tá vendo isso aqui. Obrigado. Até mais.